Fala galerinha, tudo belezinha com vocês? Muito prazer, eu sou o Davi. Galera, esse canal foi criado com o objetivo de estar trazendo conteúdos relacionados à natureza. Conteúdo simples, nosso dia a dia aí nos dias de folgas. Até mesmo porque futuramente, galera, pretendemos ir morar num sítio e lá vamos estar mais em contato com a natureza. Mas isso vai demorar um pouco. No momento estamos morando na cidade, mas estamos se organizando, né? Se organizando aí pra ir morar nessa propriedade rural, né? Inclusive a gente já adquirimos esse local, né? E aqui no canal você vai acompanhando aí. Provavelmente eu vou estar postando algumas imagens do sítio, mas não que eu tenha feito essas imagens, né? Imagens que meus conhecidos fizeram, né? Parentes fizeram lá no sítio. Eu estou um pouco distante do sítio, galera. Então não pude nem, na verdade, eu não pude nem visitar ainda esse sítio, né? Só conheço esse local por imagens. E hoje, galera, temos algumas imagens que a gente fez aqui de um parque que tem aqui próximo de casa. A gente foi tentar fazer umas imagens de pássaros lá, mas não tem, não tinha muito pássaro hoje. Mas conseguimos capturar aí algumas imagens, fazer algumas imagens de alguns pássaros lá. E vamos mostrar aí pra vocês aí um pouquinho desse parque, tá bom? Espero que vocês gostam. Se tiver dicas, sugestões aí, fica à vontade. Sejam todos bem-vindos ao canal. Fica à vontade pra opinar, tá bom? E vamos que vamos, galera. Olha isso, galera, que lindo, hein? Olha isso, galera. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Olha isso, galera. E é isso aí, galera. Galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sejam todos bem-vindos ao canal. E até o próximo vídeo aí, galera.